Os últimos ajustes para a realização do torneio olímpico de futebol já foram entregues. Os vestiários, a sinalização e o complexo de estruturas temporárias dentro e fora do estádio não são investimentos só para o período das Olimpíadas. Clubes de futebol já procuraram os responsáveis pelo estádio para a realização de partidas, enquanto os Jogos Olímpicos Rio 2016 acontecem no Rio de Janeiro. Nós estamos num trabalho de Olimpíada e pós-Olimpíada também. A gente está montando toda uma estrutura, a nossa responsabilidade foi a arena em si. Então o gramado está em perfeito estado, em condições de receber jogos de rodada dupla, como ele nunca esteve. Acho que é o melhor momento que o nosso gramado vive. Ganhamos mais dois vestiários, no caso das rodadas duplas. Isso ajuda muito a gente negociar jogos futuros em rodada dupla. Eu não tenho dúvida de que pós-arena, o legado que fica da Olimpíada, são mais jogos. Nós estamos negociando já com clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, em virtude do período que vai ficar inutilizado os estádios no Rio de Janeiro, de receber jogos aqui. Então a gente já está trabalhando na Olimpíada, pensando no pós-Olimpíada também. Não vai haver jogos no Rio, então vários clubes, por exemplo, o Flamengo entrou em contato ontem, querendo mandar jogos aqui. E nós estamos só negociando o período já que a arena volta ao poder do governo, para que esses jogos possam acontecer da melhor forma aqui, e aí arrecadar recursos para que a arena continue superavitada. A estrutura destinada a receber os turistas e as delegações dos Jogos Olímpicos já foi entregue. E foram instaladas sinalizações bilíngues para orientar essas pessoas durante o período dos Jogos. Bem, nós temos aqui hoje a entrega das estruturas temporárias. São mais de 10 contêineres a todos, mais 180 espaços de tribuna para imprensa na arena da Amazônia, várias tendas, o centro de convenções Vasco e Vasco é todo já preparado para receber a mídia internacional e os voluntariados. Temos aqui toda a estrutura no Sambódromo funcionando com a mídia internacional, ou seja, a televisão internacional, que vai ser responsável para gerar as imagens dos Jogos para o Brasil e para o mundo. E temos aí a nova sinalização da arena da Amazônia também, que está sendo entregue hoje, toda bilíngue, português e inglês. E mais dois vestiários que foram construídos para a rodada dupla. Então, a partir de hoje, a arena da Amazônia está credenciada para ter rodada dupla de futebol. Isso é muito importante, que isso pode trazer mais jogos e diminuir custos para cá, para a nossa arena da Amazônia. As delegações de seleções que vão participar da disputa na capital da Amazônia já começam a chegar. E já no fim de semana dão início aos treinos. Segundo o Comitê Olímpico, até o momento mais de 55% dos ingressos já foi vendida. E as partidas começam no dia 4 de agosto e seguem até o dia 9 de agosto, com disputas entre seleções masculinas e as seleções femininas. E a gente vai lá etc. E olha isso, enfim... o dia 10, o dia 11, o dia 19. O dia 11. O dia 11, o dia 11, o dia 11, o dia 11, o dia 11. Obrigado.